O futuro dos Estados Unidos pode ter sido decidido neste campo, numa tarde quente e sangrenta de junho, num lugar chamado Gettysburg. Hoje, a ciência está recriando esta batalha, descobrindo novas evidências que sugerem que a ofensiva de Pickett fracassou e que o Sul perdeu a guerra por causa desta simples cerca. Em Reescrevendo a História, a ofensiva que decidiu a Guerra Civil. Quando pensamos na Guerra Civil, pensamos em fotografias em branco e preto que ilustram livros e paredes de museus. Mas a realidade foi muito diferente. Foi um conflito incrivelmente brutal, disputado com as armas mais letais da época. O terror deste campo de batalha está além da nossa compreensão. Somente conhecendo essa tecnologia letal é que se pode examinar as batalhas da Guerra Civil. Durante os quatro anos e meio de conflito sangrento, americanos enfrentaram americanos num país dividido. O auge do conflito aconteceu neste campo. Primeiro de junho de 1863. O general confederado Robert Lee invade o norte com seu exército de 75 mil homens, flanqueando o inimigo, tentando avançar até Washington. O general unionista George Meade segue os movimentos de Lee. Meade e Lee acabarão se encontrando na pequena cidade de Gettysburg. Primeiro de julho. Os homens de Lee vão a Gettysburg repor seus suprimentos e se defrontam com parte do exército unionista. Os confederados forçam o inimigo a sair da cidade e ir para um morro ao sul. Enquanto o general Meade desesperadamente tenta retardar o ataque da confederação. Segundo dia. Reconhecendo que uma batalha importante havia começado, os dois exércitos reforçam suas linhas de frente e 120 mil homens entram num conflito sangrento. Os confederados têm a vantagem, embora os unionistas tenham mais recursos. Em 3 de julho, o terceiro dia, o general Lee decide atacar numa última tentativa de romper as linhas inimigas. Prevendo que Meade iria reforçar os flancos com a maior parte de seus homens, Lee decide atacar o ponto fraco da linha de combate da União, o centro. Ele apostou que um número suficiente de homens sobreviveria à marcha de um quilômetro e meio em campo aberto e conseguiria penetrar nas fileiras do inimigo. Assim, os confederados teriam a maior vitória da guerra. Até hoje, os historiadores se perguntam o que saiu errado. Num ataque que recebeu o nome do general George Pickett, três divisões do exército confederado da Virgínia do Norte enfrentaram 7 mil homens da União. Centenas de confederados morreram enquanto atravessavam o campo de um quilômetro e meio sob o fogo dos canhões e das balas de mosquete. Ao cruzar a cerca na estrada Emmitsburg, restavam poucos milhares. Eles não desistiram. Sob fogo cerrado, apenas uma fração deles alcançou a linha de defesa dos unionistas. Num ato de coragem, esses poucos soldados furaram o bloqueio inimigo, mas apenas por um momento. Rapidamente, eles foram rechaçados pelos reforços da União. Há 80 anos, este monumento marca o ponto onde os confederados romperam as linhas inimigas. Mas isso pode estar errado. A 90 metros dali, repousa o que alguns afirmam ser o verdadeiro marco do avanço confederado. É um monumento visto por poucos. Instalada em 1999, esta placa lembra o ataque do Tenente-Coronel Joe Davis e dos poucos soldados da 11ª Brigada do Mississipi que penetraram as linhas inimigas. Eles foram longe naquele dia, mas não longe o suficiente. A ofensiva de Pickett significa o final da batalha com a armada confederada. Eles não podem continuar a batalha. E o número de causas que eles tomam e a quantidade de armadilha que eles expõem significa que Lee tenha exaustado a capacidade ofensiva da sua armada depois desse ataque. Isso claramente dá a União uma vitória nessa batalha e termina a invasão da invasão de Lee. A ofensiva de Pickett tem causado polêmica desde o começo. Até mesmo seu nome é motivo de debates. O general George Pickett era apenas um dos três generais que lideravam a batalha naquele dia. Contudo, há mais de 100 anos, esse ataque leva apenas o seu nome. O reason que chamamos de Pickett's Charge é que os homens que escreveu a história da história do South, a história do South, a história do South, depois da guerra, eram todos Virginias. Você acredita que não havia um papel disponível em qualquer lugar como Arkansas ou Louisiana ou em qualquer lugar como que. Alla escrita veio de Virginias e a Virgínia tinha um hábito de nomear lugares, eventos e deeds depois da Virgínia. As resulta, chamaram-lhe depois do único Virgínian que se movia em frente a esse rank, e foi o George Pickett. E isso nos entrou sempre. Mas o que realmente aconteceu para que a ofensiva de Pickett fracassasse? Nesta investigação inédita, vamos voltar no tempo, levando a ciência do século XXI até o ano de 1863, na esperança de descobrir os segredos por trás da batalha. Por exemplo, quantos homens foram mortos durante o ataque e com que rapidez? Utilizando um canhão, é possível saber qual teria sido o número de baixas num ataque como esse. Será que o número de mortos registrado pela história se aproxima do número real? Foram obstáculos inesperados que minaram o poder do ataque? Há uma dúvida ainda mais relevante. Teria o grande general Robert Lee cometido um erro catastrófico e ordenado o ataque certo no local errado? Será que essa estrada e algumas cercas derrotaram seus homens antes de poderem sequer lutar? Lee sobreestimou a habilidade de seus próprios homens de tomar uma posição e sobreestimou a habilidade do soldado União de defender o Soil União. Mil e duzentos confederados morreram na ofensiva de Pickett. Outros quatro mil e quinhentos foram feridos e capturados, um número elevadíssimo. Mas onde eles erraram? A resposta pode nos levar a entender os motivos da derrota. Normalmente, os soldados que morrem em combate são enterrados onde caem, em covas simples. Tudo o que precisaríamos fazer seria encontrar essas sepulturas e contá-las. Infelizmente, em Gettysburg, elas desapareceram. Nos três meses posteriores à batalha, os homens da União foram desenterrados e colocados em novas sepulturas em Cemetery Hill. O fato foi marcado por um dos discursos mais famosos da história dos Estados Unidos. Foi na consagração do cemitério que o presidente Abraham Lincoln leu sua famosa carta a Gettysburg. Oito anos mais tarde, a pressão para devolver os confederados à sua terra natal resultou na exumação e retirada dos corpos de Gettysburg. Eles foram sepultados em diversos cemitérios no sul. Não restou nenhum vestígio dos túmulos originais no campo de batalha. Sem as indicações das sepulturas, nossa investigação poderia ter chegado ao fim. Mas nos porões do Arquivo Nacional em Washington, D.C., descobrimos este mapa. Produzido por S.G. Eliot apenas dois meses após a ofensiva de Pickett, antes da remoção dos corpos, ele indica a localização dos túmulos dos confederados e unionistas. usando este mapa extraordinário, podemos voltar no tempo e começar nossa investigação com a informação correta. do S.G. Eliot It looks like when they approached that fence, when they were within 50 yards of it, they started taking tremendous casualties, because you can see here the lines of burials that are right off to our right here along the Emmitsburg Road. A concentration of these is extremely thick, right where we are right now. We are in the general vicinity of those that were killed along the Emmitsburg fence here, right near the Bryan Farm, which is located right across the road, which is a prominent landmark along Cemetery Ridge. There is numerous burials that are right along the Emmitsburg Road and go into that undergrowth. You can see them right here. And these numbers are well in the hundreds, probably close to three to four hundred casualties that would be buried along the fence line. They simply buried them right along the Emmitsburg Road. This is a remarkable piece of history here. And it gives us an insight that tells us what happened and where these bodies fell. It gives us an insight to the cost of Pickett's charge. The map of Elliot shows clearly that the most part of the Confederated Confederates died a less than 200 meters from the lines of the Union. They fell from two sides of the road to Emmitsburg, which cut the camp of battle and the way of the troops. What would have been the reason for the carnificine along the road? To get rid of it, it would be necessary to get rid of it and then calculate the number of deaths. There were 7.000 men in the Infantaria of the Union, located along the walls of the Cemetery Ridge, in front of the Confederated Confederates, which was less than 200 meters from there. What was the size of the destruction that these weapons could cause? To determine this, it is necessary to first know what power and speed of a bullet of a Mosquete. The Mosquete Civil War could be a lethal weapon in the hands of a trained soldier. This is a reproduction from 1861. To load this weapon was precise and went by a series of orders. First of all, to load the weapon, you needed to draw a cartridge. The cartridge was right back here in a cartridge box, and this is the ammunition. The soldier had to have two good front teeth to tear the cartridge. In tearing the cartridge, he exposes the powder, about 60 grains. That powder is carefully poured down the barrel of the gun. The next step is to seat the projectile. This is the .58 caliber bullet, and notice that it is greased here around the grooves. You would put this and thumb it down, draw the ramrod, and seat the projectile. Once seated, the ramrod is returned to the rifle. Rifle is then brought to the ready. Half-cock, a primer cap is drawn and placed. In general, these are made of copper, foamate mercury inside. Then brought to a full cock. And fired. In the seguida, to calculate how many shots could be fired, we brought a group of actors who already ensured the Civil War until a camp of shooting in the north of Virginia. Each man brought to consigo a mosquete, a replica exact replica of the used in Gettysburg. They will disparate real munitions to determine the impact of the weapons. Knowing how many shots they can give, how many shots they can give, and how many shots they will be caused by, we can establish a number of losses between the Confederates in the afternoon. Everybody's going to fire three caps. I want the first cap fired from your shoulders to the ground. Reproduzindo o que foi feito na época, os atores atirarão ao mesmo tempo. Depois, recarregarão e atirarão à vontade. Cada homem deve atirar quantas vezes puder e o melhor que puder. Os alvos foram colocados a cerca de 70 metros, a distância média entre as tropas. Os atores têm dois minutos e meio para atirar, o tempo aproximado que os confederados teriam levado para fazer a ofensiva final. At the ready, aim, fire! Como na batalha, depois de cada série de disparos, há um período de 20 a 30 segundos para recarregar as armas. Neste intervalo, o soldado fica particularmente vulnerável a um contra-ataque. Nessa situação, o ideal seria que os soldados ficassem protegidos atrás de trincheiras. A devastação causada pelos tiros é óbvia. Para os atores que encenam as batalhas da Guerra Civil há anos, o estrago causado pelos disparos foi perturbador. Quando o número de disparos e acertos foi contado, os resultados foram surpreendentes. Mesmo sendo os alvos fixos e as tropas não estando sob as condições de batalha, o número de disparos ficou abaixo dos disparos dos soldados da Guerra Civil. Documentos afirmam que um soldado de nível médio podia disparar três tiros por minuto. A média de disparos dos atores foi de dois. Quanto aos 79 acertos... Mas se for esse mesmo índice de acertos, o número de confederados mortos deveria ter sido bem maior. O mapa de Elliot é claro quanto ao número de baixas. Os números não batem. Gary James, especialista em balística, analisou os dados. Ainda que os acertos sejam reduzidos à metade, o número de baixas entre os confederados ficaria em torno de 7.500, centenas a mais do que foi documentado. Por quê? A segunda parte da experiência irá mostrar que essa discrepância é ainda maior, porque havia outras armas no campo de batalha naquela tarde. Dúzias de canhões miravam as tropas que se aproximavam. Quantos confederados os canhões devem ter matado? Uma simulação poderá nos ajudar a responder essa pergunta e revelar alguns segredos da ofensiva de Pickett. Na linha de defesa dos unionistas, havia 18 baterias de canhões. De Little Round Top, uma colina no flanco sul, até as posições ao norte em Cemetery Hill, 130 armas de longo e curto alcance foram preparadas para o ataque dos confederados. Mas a munição mais mortífera do arsenal era provavelmente a caixa de metralha. Numa única explosão, num raio de 360 metros, ela poderia matar ou ferir dezenas de órgãos. This is the actual canister round. It's nothing but a 10-cylinder filled with iron balls. And when it flies out of the barrel, it actually comes apart and the balls spread out, sort of like a big shotgun. Very often times, they would not only use balls, but other junk, essentially, that was laying around on the foundry floor. Anything that could be shot out to make a projectile. As you can imagine, being full of iron balls, when this spreads out, it sort of cuts a swath through a linear formation. The balls spread out and bounce along through the ranks, and it's quite devastating. Para piorar a situação, a artilharia carregava duas caixas de metralha de cada vez, e a devastação era enorme. Mas o tamanho do estrago ainda está para ser estudado. Nesta experiência, a eficácia dessa munição ajudará a determinar o número adicional de baixas que ela pode ter causado entre os confederados. Ready! Ready! Em câmera lenta, é possível avaliar como funciona a caixa de metralha. Mas são os alvos que revelam a natureza horrenda dessa munição. Como os canhões dos unionistas em Gettysburg, os disparos das duas caixas de metralha atingiram soldados numa faixa de 60 metros. Numa formação padrão da Guerra Civil, cerca de 40 homens teriam morrido ou se ferido com um só disparo. Com 18 canhões atirando aproximadamente duas vezes por minuto, o número de baixas deveria chegar a quase mil. Somando esses números com os dos mosquetes, as 8 mil baixas em potencial sofridas pelos confederados na ofensiva praticamente garantem o fracasso da operação. Por que, então, ordenaram esse ataque suicida? A resposta talvez possa ser encontrada na personalidade do homem que dava a palavra final. Não havia general mais bem informado ou estrategista mais brilhante que o grande general Robert Lee. Mas poderia ele ter cometido uma série de erros crassos que acabaram levando à derrota do Sul? Poderia Lee ter subestimado seu inimigo e superestimado suas próprias tropas? Eu acho que é impossível de superestimar a confiança com a qual Lee e sua arma marcham no norte em junho e jelai de 1863. Lee acreditava que sua infância poderia acolher qualquer coisa. Ele tinha visto eles acolher prodígiosos em Chancelorsville, no início de maio de 1863, e em outras áreas antes disso. E os homens, em turno, haviam visto Lee colocá-los em posições onde eles derramam vitórias dramáticas contra muito longas odds. Ao lado de Lee estava o oficial de sua maior confiança, general James Longstreet. Na manhã do ataque, pressentindo o desastre, Longstreet repetidamente tentou dissuadir Lee de levar a cabo o ataque, argumentando que o plano de Lee era muito arriscado. Quando Lee e Longstreet inicialmente estavam discutindo quantos meninos iriam estar no ataque, quantos infantes, Lee disse que era uma figura de balde, 15 mil. E Longstreet respondeu a isso dizendo que precisaria de menos 30 mil. Mas 30 mil homens seriam um terço do exército de Lee, homens demais para arriscar num único ataque. Lee, confiante na capacidade de seus soldados, achou que mesmo com a metade do número sugerido por Longstreet, conseguiria tomar o monte e ordenou o ataque. Mesmo discordando do plano, Longstreet acatou as ordens do general e planejou o ataque. Mas Longstreet estava tão aflito em relação ao plano que não se sentia confiante para liderar o ataque. Em vez disso, numa decisão que surpreende os historiadores até hoje, ele entregou a responsabilidade ao seu comandante de artilharia, E.P. Alexander, de 28 anos. É nesse momento que descobrimos os desdobramentos na cadeia de comando. O coronel Alexander enfileirou seus canhões no topo de Seminary Ridge. Para que o plano do general Lee funcionasse, as armas de Alexander deveriam destruir o centro da linha de ataque dos unionistas. Os canhões confederados tinham seu efeito. A munição dos unionistas explodia pelos ares. Mas o que os comandantes da artilharia não sabiam é que eles mais erravam do que acertavam o alvo. Fotografias da época nos dão indicação do que deu errado se soubermos onde olhar. Apenas 200 metros atrás das linhas da União, em direção à casa da família Leicester, que o general Meade havia transformado em seu quartel-general no dia anterior, numa foto tirada alguns dias após a batalha, é possível ver um enorme estrago nos muros de pedra e nas cercas. Cavalos mortos estão caídos perto da estrada. Um exame minucioso revela que essa destruição foi causada pela artilharia confederada, com o objetivo de atingir a linha de ataque da União. Esta foi a primeira de muitas adversidades por trás da ofensiva de Pickett. Os canhões da confederação receberam ordens para atingir a artilharia da União no centro das fileiras. Mas eles ultrapassavam o alvo e nem percebiam. Como foi que a artilharia confederada pôde passar tão longe do alvo? Eu acredito que a artilhar confederada foi ineficiente por um número de razões. Eu acho que o mais importante é que, durante a guerra, os confederados tinham enormes problemas com a qualidade de seus fuses, os tempos fuses que dictam quando os rounds explodavam. Eles quase nunca podiam contar que os rounds explodavam quando eles eram supostos. Outro factor é que a enorme quantidade de smoke que foi gerada muito rápido foi difícil para os confederados de determinar a eficácia e a range do seu fire. Por volta das 13h45, com a munição já no fim, EP Alexander enviou uma mensagem ao general George Pickett. As 18 armas foram derrotadas. Por Deus, venha rápido, ou não podemos suportar-te. Amunição quase saiu. Quando a mensagem de Alexander chegou ao general Pickett, ele hesitou em aceitar ordens de um subordinado. Então, foi até seu comandante, o general Longstreet, para receber ordens. Com um sinal de cabeça, Longstreet deu ordens para que seus homens avançassem em direção a uma linha de artilharia, cujo poder de fogo era inesperadamente devastador. Embora não se tenha um número exato, os homens de Lee sofreram mais baixas do que ele esperava. A pergunta é, por quê? A resposta está, em parte, nas características do campo de batalha. À primeira vista, o terreno parece ser nivelado. Mas, na verdade, três cômoros dividem o campo de batalha. Cemetery Ridge, onde a linha de defesa unionista estava montada. Seminary Ridge, no qual Alexander havia enfileirado seus canhões. E o cômoro da estrada em Mitzburg, que separava os dois exércitos. Foi este morro que surpreendeu as tropas da Confederação e as deixou vulneráveis enquanto marchavam pelo terreno. Quando você olha o terreno, você tem que entender que, em certos lugares, a artilharia União poderia ser escutada até o último momento que os confederados não poderiam ver. Então, os confederados foram mantendo, em um sentido, o que a força estava aqui. Vamos tentar compreender o ponto de vista dos soldados da Confederação que marchavam para o ataque naquele terreno. Uma bandeira marca o local onde estava a artilharia unionista, mas a visão é bloqueada pela estrada Emmitsburg. Somente após subir até o meio do campo é que se pode ver os canhões. É imprescindível que um general, saiba ler o terreno. Ulisses S. Grant, o grande general da União, e Robert Lee eram mestres nessa arte. Mas Lee talvez tenha interpretado mal a geografia do campo de batalha que se apresentava à sua frente. Independentemente da causa, pode-se ver o que os confederados enfrentaram, a falta de informações precisas e a superioridade da artilharia inimiga que dizimava as tropas que avançavam. Os confederados amargavam baixas para a artilharia da União, mas também perdiam homens de outras maneiras. Uma brigada inteira fugiu do fogo cerrado, reduzindo muito o número de confederados. A deserção dos homens não foi um ato de covardia, mas o estresse de 20 minutos sob fogo cerrado foi demais, e os homens correram para se poupar. A artilharia não tem que matar uma pessoa, não. A sua ideia é descargar a infância de querer ir por meio de campo aberto. Então, um ato pode ser bom, mas um near-miss pode funcionar melhor. Você não tem que atar o ato, só estar bem perto de que eles pensem duas vezes. E isso é o que a artilharia deve fazer. Os homens que resistiram sustentaram o ataque. Eles só atirariam quando chegassem mais perto do inimigo, mas continuaram a sofrer grandes perdas. Você teve cerca de 5,5% de todas as causas da guerra civil americana causadas por artilharia. Eu tenho que dizer, durante essa carga, que tinha que ser pelo menos duas vezes. Com esse índice, as baixas devem ter sido de aproximadamente 1.800 homens. Somado aos números das experiências, o total de baixas sobe para cerca de 10 mil. Documentos oficiais, no entanto, acusam a morte de quase 6 mil soldados. Por que essa diferença? É possível que as simulações estejam assim tão erradas? Talvez. Mas há uma possibilidade mais intrigante. E se nem todas as tropas da Confederação participaram do ataque final? Se havia menos alvos, obviamente o número de baixas deve ter sido bem menor. Os contos que eu recebo de alguns testes sugerem que muitos dos confederadores decidiram se torcer e se for fora do campo. Não é coadência. Estes são veteranos. É comum. E há poucos contos de testes para juntar isso. Teria Robert Lee esperado demais de suas tropas? Será que seu ataque fracassou porque os soldados se recusaram a seguir suas ordens? Talvez a resposta esteja no centro da ofensiva de Pickett, uma linha de defesa na estrada Emmitsburg. Havia uma cerca reforçada dos dois lados da estrada e ela se estendia por boa parte do campo atrapalhando a marcha dos soldados. Nesta fotografia tirada por W. Tipton em 1863, uma fazenda pode ser vista ao fundo. À direita estão a estrada Emmitsburg e as cercas. Para precisar do local da cerca hoje, é necessário encontrar o local exato onde Tipton montou sua câmera. Ok, vamos ver a câmera. Perfeito. É importante determinar com precisão a localização da cerca, porque ela pode explicar o fracasso da ofensiva de Pickett. Quando os confederos chegam e chegam a cerca de 550 metros da posição União, eles estão a cerca de 100 metros da rua Emmitsburg, onde existem duas fãs de 5.0, em cada lado da rua. Esta ponte de ponte marcou o ponto de não retornos para os confederos e a charge. Uma muito parecida à esta que estava aqui durante a batalha. Os confederos tiveram que cruzar essa coisa e entrar em uma rua de 2.0, e depois recrossar uma outra ponte como esta, sob o fogo de armazenamento e o fogo de artilírio. Eles estavam devastados. A maioria dos homens que cruzaram a rua aqui não retornaram. E por que uma cerca se tornou um obstáculo tão importante? Em parte, porque sua localização deteve o ataque dos confederados. em um ataque de armazenamento, a ideia é que as o ataque continua, você tenta manter coesion e ordem, então você não quer o men ir muito rápido, você não quer fatigar o men muito. Mas quando você chegar a certa ponto e você começar a virar de um ataque, então o ritmo do ataque precisa continuar ou precisa se apoiar até que seja quase uma carga. O que acontece nesse ataque é que o ataque chega a esse ponto crítico. Essa é a rua de Emmitsburg. O fencing destrói as formações da infância confederada. Para compreender melhor o papel desse obstáculo, 30 atores experientes tentaram transpor a cerca da mesma maneira que as tropas fizeram em julho de 1863. Esta cerca é praticamente igual àquela situada à beira da estrada Emmitsburg. É forte demais para ser arrancada. É uma cerca resistente com cinco montantes e mourões enterrados 60 centímetros abaixo do solo. Quando a equipe de atores tenta transpô-la da mesma maneira que os soldados de Pickett em 3 de julho, sua dificuldade e vulnerabilidade se tornam óbvias. Fica claro como a cerca deteve o ataque dos confederados. Os comandantes não previram as cercas ao longo da estrada Emmitsburg e esse foi um erro fatal. Não havia outra maneira de transpor a cerca? E se em vez de escalá-la os homens a tivessem derrubado? Fizemos uma nova simulação. Attention company! out of our way our goal is to get over the fence the best way we know how let's give her health get out of our way and we'll charge forward march take the fence take it down knock her down come on boys down oh Surpreendentemente, este pequeno grupo de homens levou apenas 15 segundos para quebrar o mourão da cerca. No entanto, não há nenhuma evidência de que os homens da ofensiva de Pickett tenham feito isso. Talvez aquela cerca fosse mais resistente. Além disso, se tivessem aberto uma pequena passagem pela cerca, teriam atacado através da abertura como água passando por um funil, e seriam alvos bem mais fáceis. Foi isso que aconteceu aos homens de Pickett quando chegaram à fazenda Cotterie. Parte da cerca havia sido destruída no dia anterior e muitos dos confederados correram pelas passagens. Eles foram dizimados por canhões e mosquetes. Os comandantes confederados, percebendo a situação, ordenaram que os homens continuassem marchando, que escalassem a cerca e voltassem à formação antes de avançar contra o inimigo. Mas isso não teria retardado ainda mais o ataque, deixando-os ainda mais vulneráveis? Os homens receberam ordens de voltar à formação depois de escalar a cerca e então enfrentar o inimigo. E muitos obedeceram. O volume do fogo foi tão grande que você não podia mais ordenar os homens de avançar. E, por causa disso, os homens que foram avançaram foram avançados por causa de seus próprios pensamentos, seus próprios desejos. Mas quantos participaram do assalto final? A resposta talvez esteja numa carta escrita após a guerra. John Moore, do 17º destacamento do Tennessee, escreveu que escalou a cerca, olhou para trás e viu soldados em formação na estrada. O que Moore viu foi metade das duas divisões de Lee tentando se abrigar nas valetas da estrada. Mas existem provas que sustentam a afirmação de que muitos soldados nunca abandonaram a estrada? O historiador John Michael Priest acredita que sim. Quando você olha os retornos de avançar, o que é interessante é que 55% de todas as avanças confederadas são capturadas. E que quase a metade desses são homens que não foram amarrados. Esses eram homens que decidiram que melhor viver para lutar outra vez. É um indício claro de que muitos não fizeram nenhum esforço para participar da investida final. Esta é a última peça do quebra-cabeça. O número de mortos foi bem menor que nossas estimativas, porque muitos confederados ficaram além do alcance da artilharia da União. Eles chegaram à cerca, viram que o ataque era inútil e se recusaram a avançar. Se a teoria estiver correta, a ofensiva de Pickett pode ter falhado por uma razão muito simples. Robert Lee não derrubou a cerca que estava entre suas tropas e o inimigo. No entanto, nem todos concordam que os melhores soldados morreram na estrada. Aqueles que penetraram as linhas dos unionistas estavam sob o comando dos dois generais mais agressivos de Lee. Eles haviam cruzado a cerca num ponto mais distante e eram alvos mais difíceis de acertar. Se os homens das duas outras divisões de Lee tivessem tido a mesma sorte, o resultado do ataque poderia ter sido muito diferente. Não importa qual seja a explicação. O fato é que, após o fracasso da ofensiva, os soldados de Lee foram derrotados e o general viu a possibilidade de um contra-ataque da União. No momento mais dramático da batalha, Lee ordenou que Pickett organizasse seus homens para enfrentar uma contra-ofensiva. Eu acho que isso é um incrível scene. No dia seguinte, no 87º ano do aniversário da Declaração da Independência, Lee partiu de Gettysburg com suas tropas em Farrapos. E o exército da Virgínia do Norte não voltaria a lutar no Norte. George Meade, general da União, expulsou os confederados, deixando a população de Gettysburg para lidar com os destroços da guerra. A guerra prosseguiu por quase mais dois anos e terminou em 9 de abril de 1865 com a rendição de Lee em Apomattox. O sonho dos Estados Confederados da América havia acabado. Em retrospecto, a ofensiva de Pickett foi um momento decisivo na Batalha dos Confederados pela Independência, um símbolo da fragilidade de sua causa. Mas será que Lee sabia que esse sonho estava fadado ao fracasso? Terá ele sido vítima do excesso de confiança, ignorado a geografia do campo de batalha e superestimado seus próprios homens? Eu não acho que foi uma boa decisão de Lee para atacar o Centro de União, mas, falando assim, não significa que foi uma tarefa impossível. É parece impossível apenas em retrospecção, e ele não sabia que certas coisas iriam como elas iriam, começando com uma bombardeção que foi quase completamente ineficiente. Eu acho que ele tinha razão de esperança que seria mais efetivo, mesmo se não tão efetivo como talvez ele desejou. Little coisas contribuem para uma falha geral. Não foi uma boa decisão, eu acho, na sua parte, mas certamente não foi uma que foi absolutamente perfeita para uma falha. Vários erros foram cometidos durante a ofensiva de Pickett, desde a posição dos homens que aguardavam para atacar, ao descaso em relação às cercas. A artilharia não conseguiu cumprir seu objetivo, e muitos homens jamais deixaram a segurança da estrada a Emmitsburg. 54% dos homens da Confederação foram mortos, feridos ou capturados, e ainda assim, alguns foram capazes de penetrar a linha de defesa da União. O que teria acontecido se Lee tivesse enviado mais homens para a batalha? No final, Lee mandou suas tropas recuarem. Ele queria atacar, mas não dispunha dos meios para isso. E foi isso que levou à derrota dos confederados. Anos depois da guerra, um soldado do 11º destacamento da Virgínia disse, Não ganhamos nada além de glória e perdemos nossos homens mais corajosos. Esse é o legado da ofensiva de Pickett, um momento decisivo na Guerra Civil que acabou com o sonho dos confederados. Versão Brasileira, Tempo Filmes, São Paulo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho